Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Pessoal, agora o vlog de hoje vai ser de doce de abóbora com coco. Olha gente, tá caindo uma chuvinha e um docinho. Nessa chuvinha cai muito bem, cai não. Fazer um docinho, vou fazer passo a passo pra vocês, tá bom né gente? Ó, beijo, vamos lá, vamos fazer? Pessoal, pra esse doce eu vou precisar de cravo, claro que não é tudo, precisa só um pouquinho. A abóbora já tá picadinha, o açúcar e o coco ralado. Vamos lá? Olha pessoal, nós vamos precisar de uma panela, né? Ó, a gente vem aqui e acende, ó, tá acendo. Acendeu. Aí nessa panela a gente vai jogar o açúcar. Nós vamos colocar o açúcar, ó. Nós vamos jogar o açúcar, tá vendo? E vamos deixar ele aí um pouquinho. Ok? Vamos deixar ele aí um pouquinho. Pessoal, agora você vem aqui, ó, e joga a abóbora. Tá vendo? Você vai jogar aqui um pouquinho de cravo, ó. Tá vendo? Aí você mexe. Tá vendo? Aí gente, a gente vai deixar cozinhar. Aí a gente volta de novo, tá bom? Olha pessoal, tem sempre que tá mexendo até pegar o ponto, ó, tá vendo? O açúcar já virou aquela aguinha, ó, tá vendo? Ó, é essa aguinha que vai cozinhar o abóbora. Tá vendo? Ó, agora a gente deixa aqui por mais minutinhos, tá vendo? Até a abóbora desmanchou. Ó, até a abóbora desmanchar. Agora, pessoal, tá vendo? Ó, tem sempre que tá mexendo até dar o ponto. Agora a gente vai jogar o coco. Tá vendo? Agora a gente vai jogar o coco. Ó, assim, tá com cheiro bom. Até a água na boca. Ó, tá vendo? Agora a gente vai deixar cozinhar. Até ele começar, até a abóbora começar a desmanchar. Ó, tá vendo? Até porque a abóbora começa a desmanchar. Ó. Vamos abafar. Pessoal, ó, tá vendo? Já cozinhou. Olha. Viu? Maravilha, ficou isso? Espetáculo isso. Viu? Desmanchou. Aqui tá o doce de abóbora com coco. Essa aqui tá uma maravilha, gente. Vocês não têm noção. Ó. Maravilha. Pessoal, olha aí. Meu docinho de abóbora com coco. Olha aí. Espetáculo. Vamos provar? Olha. Maravilha. Hum. Vamos provarmos a ver como ficou. Hum. Hum. Gente, ficou maravilhoso. Ficou muito bom. Fácil na sua casa. Vocês vão gostar. Muito bom. Maravilha. Hum. Beijos. Beijos pra todos. Fui. Um... 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 Obrigado.